Bárbara Labris, Lampa Brava Mas isso é uma cachorrada Uma aventura Menina debochada, pronta pro combate Menina debochada, pronta pro combate Seu cabelo não bate na bunda Minha mão bate, 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 bate Vou pra ser cobiçada, ela faz coisas absurdas Pra ser cobiçada, ela faz coisa na missura Balança o peito, joga a bunda, balança o peito Seu cabelo não bate na bunda Minha mão bate Bate, 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 bate Minha mão bate Bate, 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 bate Bate, bate, bate Minha mão bate Mas isso é uma cachorra Com barba na labre Menina debochada, pronta pro combate Menina debochada, pronta pro combate Seu cabelo não bate na bunda Minha mão bate Bate, 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 bate Bate, bate, bate Minha mão bate Bate, bate, bate Bate, bate, bate Minha mão bate Pra ser cobiçada, ela faz coisa na missura Pra ser cobiçada, ela faz coisa na missura Balança o peito, joga a bunda, balança o peito 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 Joga a bunda e teu cabelo não bate na bunda Minha mão bate Bate, 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 minha mão bate, 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 minha mão bate Chamando o piseiro do papai Bate, 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 minha mão bate, 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 Tchau.